Música Tinha 7 anos quando aprendeu, sozinha, a tocar piano. A partir daí, nunca mais parou. Cantora, compositora, produtora musical, atriz, BJ e ativista, vendeu milhões de discos nas últimas décadas. Mas, 40 anos depois, aos 47, não são só os talentos artísticos de Erika Badu que são notícia. Em janeiro, causou polêmica ao afirmar que viu algo bom no ditador alemão. Agora, numa nova entrevista, mantém o que disse na altura. Sou uma humanista. Vejo coisas boas em toda a gente, justifica-se. Eu vi algo bom no Hitler, voltou a afirmar agora numa nova entrevista. Foi um excelente pintor, defende-se. Não me preocupo com o que as pessoas dizem. E, vou ser honesta consigo, sei que nem sempre tenho as opiniões mais unânimes, disse ainda a jornalista David Marchese. Não me arrependo nada do que disse, garante ainda. Não me arrependo de nada. Não gosto que as pessoas se sintam desconfortáveis ou até mal com o que eu digo ou faço, mas as pessoas são muito sensíveis no que toca a estes temas. Percebe-se. Eu também o percebo, desabafou ainda Erika Badu numa conversa onde também falou sobre a carreira e a maternidade. Erika Badu numa conversa onde também falou sobre a carreira e 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 a carreira. A CIDADE NO BRASIL